Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula de Aprender no Proteus em 2 minutos. Se você perdeu a primeira aula de introdução, eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição desse vídeo. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre cadastros. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, já dá um like nesse vídeo, compartilha com seu amigo esse conteúdo e vamos lá aprender um pouco mais sobre o Proteus. Já estamos dentro do módulo de compras e para explicar as principais funcionalidades que existem dentro de um cadastro no TOTUS, vou utilizar o cadastro de produtos. Após clicar, o sistema apresenta esta tela. Na parte superior, já visualizo os botões Incluir, que é utilizado para cadastrar um novo produto, alterar, onde realizo uma alteração, visualizar, onde exibe o restante dos campos que não estão presentes nesse grid e, por último, outras ações, que possuem várias opções. Pesquisa, excluir, consulta, entre várias outras. Vamos incluir um novo produto agora. Clico em Incluir. E o sistema abre essa tela com diversos campos. Para organizá-los, o sistema agrupa os campos por pastas, como cadastrais, onde estou, impostos, MRP, CQ, que se trata do controle de qualidade, entre várias outras. Vamos preencher o campo código. Antes, perceba que ele possui um asterisco em vermelho. Isso significa que é um campo obrigatório. A descrição vai ser bateria Samsung S10, tipo PA, que significa produto acabado, unidade unitário, que é a unidade de medida, e armazém 01, que é onde essa mercadoria será guardada. Clico em Confirmar. Pronto, o cadastro foi concluído. Agora vou mostrar um processo de alteração. Selecione o produto, clique em Alterar, e vamos alterar Bateria Samsung S10 para Bateria Samsung S9. Clique em Confirmar. A alteração foi realizada. Caso deseje excluir esse produto, você precisa apenas clicar em Outras Ações, Excluir e Confirmar. Lembrando que um produto só pode ser excluído caso nunca tenha sido utilizado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa segunda videoaula. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com um amigo seu. Na próxima videoaula falaremos sobre o módulo de compras. Aguardo você lá. Até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus